Toda a equipe espiritual conectada com o momento do despertar em Gaia, o conselho kármico, que tem feito um grande trabalho de liberação kármica para a quebra dos padrões das rodas samsáricas de Kalyuga. Alinhando com a nossa divina presença eu sou, com o eu quântico, com a minha parte mais elevada no nível da consciência e alinhando também com as minhas partes menos alinhadas, as mais primitivas e as menos desenvolvidas. Integrando e conectando todas as minhas partes, as minhas extensões dessa e de qualquer realidade, desse e de qualquer tempo. Essa conexão precisa ser genuína, ela tem que ser verdadeira e você precisa de fato querer. Ela não pode ser só comandada no nível mental. Por isso, você inspira profundo e vai solicitando a abertura desse estado de entrega e consciência. Muito bom. Pode fazer algumas respirações circulares. Concentrando a respiração mais na área abdominal e torácica. Você pode soltar fazendo um som grave, ativando, mas radiando o cardíaco. Sejam todos bem-vindos. Todo mundo com caderno e caneta. Quem faz, quem pode buscar. Tem que ir para as pessoas que entrar. Está bom o som para vocês? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a nossa capacidade de discernir e ativar a nossa inteligência emocional, a inteligência do coração. É muito desafiador quando a gente se vê dentro de um conflito emocional e a gente tenta controlar as emoções sem antes ter feito todos os exercícios e as práticas e os treinamentos necessários para conseguir identificar essas energias e para conseguir trabalhar com elas. Deixa eu arrumar aqui que está caindo. Não é possível dentro do conflito, no momento do desespero, na hora que a gente está na crise, a gente utilizar alguma técnica, nem mesmo muitas vezes o reiki, porque na hora que a gente está dentro da crise, é muito complicado a gente conseguir fazer essa conexão com esse sábio interno e com essa força que está muito conectada com o nosso coração. A não ser que eu venha de um processo onde eu esteja praticando todos os dias. Então, eu utilizo a energia sem uma causa específica. Eu não preciso estar com um problema para usar a energia. Eu vou treinando e vou usando a energia todos os dias justamente para o momento que, de fato, a gente vai precisar usar, a gente já ter esse caminho muito direto, quase que automático. Então, quanto mais a gente usa a energia, mais fácil a gente acessar ela no momento que a gente está num conflito, num conflito emocional ou um conflito de saúde, porque às vezes a gente está num processo de doença, de dor, ou no meio de um acidente, ou no momento da perda de alguma pessoa que a gente verdadeiramente ama. Então, o ato de você praticar, ele está muito relacionado com esse treinamento para os momentos que são esses momentos de conflito, que é quando a gente realmente precisa já estar apto, porque no conflito, no surto, a gente não consegue ter equilíbrio nem para aplicar a energia. É muito forte, as sensações são muito fortes e elas te tiram completamente e você só consegue ficar na dor e no desespero. Então, é por esse motivo que é importante que a gente pratique e use a energia, porque na verdade a gente nunca sabe o que vai acontecer e a gente nunca sabe também qual vai ser a hora da nossa morte. E no momento da morte, é importante que a gente já tenha tudo isso integrado, que a gente já tenha tudo isso vivenciado, que esteja muito automático até o acesso a todas essas energias, porque na hora da morte tudo é muito intenso. É um momento de maior intensidade. Então, não faz nenhum sentido a gente buscar uma técnica que não seja para a utilização diária, que a gente não se empenhe em utilizar todos os dias, durante um longo período, até que essa energia possa estar muito integrada, muito facilitada. Estão anotando? Estão esperando. E todo o nosso trabalho tem que ser direcionado ao nosso desenvolvimento, ao nosso despertar. Porque, na verdade, a gente nasce sozinho e morre sozinho. E a gente passa pelos grandes processos da vida sozinho. O auge dos seus processos de dor e de transformação, você não consegue trazer ninguém para o seu processo. Você vai passar ele sozinho. Então, por isso é importante que a gente se prepare para todos esses processos. E que a gente aproveite a grande chance do despertar, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o da evolução. Então, todas as pessoas que chegam para receber uma iniciação com foco em ser terapeuta ou ajudar outras pessoas, estão chegando de forma distorcida. Porque, na verdade, todo o foco tem que ser o seu desenvolvimento, o seu despertar, a sua cura. E a partir do momento que eu já estou apto a me curar e perceber a efetividade do processo em mim, eu posso começar a compartilhar isso. Eu posso começar a distribuir isso. Então, se eu tenho muito amor já aplicado por mim, esse amor, a natureza dele vai ser uma necessidade de doar, de entregar para o outro. Então, é natural que, depois que você tenha feito todo o processo em você, você comece a atrair pessoas que precisam dessa energia, que precisam do seu campo de energia. E isso é uma coisa que a gente não tem que fazer com esforço. Então, quando você entra numa iniciação e você usa uma energia, que é uma energia mental e uma energia de esforço, aonde você diz, eu vou ter esse curso, porque vai estar lá no meu currículo, e aí eu vou conseguir ter pessoas para eu atender, eu trabalhar. Ou eu vou me tornar terapeuta. Você está indo por um caminho que é um caminho do esforço. E não é assim que funciona. Na verdade, o que vai te fazer ser terapeuta vai ser o seu campo de energia, que vai ficando muito forte ao seu redor, e que vai ter uma capacidade de atrair pessoas para essa experiência também. Então, se você não fortalece esse campo de energia ao seu redor, você vai sempre ter que ter um esforço absurdo. Fazer divulgações, ver estratégias de marketing, enfim, uma série de coisas, porque o seu campo de energia, ele não é suficiente. Ele não está realmente fortalecido, né? Para atrair as pessoas e as condições para a experiência que você não está pronto. Então, você não atrai porque você não está pronto. E aí você usa muito esforço. E a gente vê muitos terapeutas reclamando da questão de escassez, de falta, de abundância. É muito por isso. Porque todas as técnicas que saem, os terapeutas sentem que precisam fazer todas, principalmente o da moda, porque ele precisa ter lá, no currículo dele. E é mais uma coisa. Então, o cliente que já está indo lá, procurando ele, precisa de uma coisa nova que ele faça, porque senão vai procurar um outro terapeuta que faz. A técnica da moda. Quando você entende essa questão de campo, você não vem de técnica. Você não tem um menu de terapia onde você fala três sessões de Reiki e tanto, três sessões de Teta Healing e tanto. Por quê? Porque você é suficiente. E você é a pessoa que tem condições de entender o que o outro precisa. E não é o outro que vai escolher o paciente que vai escolher o que ele quer dentro de um menu de terapias. Então, isso é importante vocês entenderem. Quando vocês colocam o menu de terapias, vocês estão usando o campo de energia do Reiki, do Teta Healing, ou de qualquer outra técnica, ou do Magnify Healing, ou da Dixia, porque você está colocando esse campo para as pessoas chegarem. E aí pode ser qualquer terapeuta, porque o que elas estão buscando é o campo do Reiki, do Teta Healing, do Magnify, da Dixia. E quando você tem muita prática no que você faz, o seu paciente, o seu cliente procura você, independente do que é, o que você vai propor fazer. É o que está integrado no seu campo de energia. É o que está forte no seu campo de energia. Então, isso é uma primeira informação necessária para todos aqueles que buscam uma iniciação para se tornar terapeuta. E como que funciona o processo da minha cura? Como que funciona o processo da efetivação da cura em mim? Alguém sabe? Prática e constância. Oi? Prática e constância. Prática e constância. Quem mais? Alguém aqui já se curou de alguma coisa? Não? Tá. Então, a gente não pode embotar o nosso corpo. Então, eu até estava conversando com um amigo meu que faz muito tempo que eu não tomo medicamento. E eu posso estar muito agravada, só que eu não tomo. Agora, eu vou dizer para vocês não tomarem não. Por quê? Porque vocês não adquiriram esse nível de consciência real. Não é algo que vocês realmente acreditam. Não é algo que vocês realmente já tenham experienciado. Então, se isso não está muito integrado como uma verdade para você, ela não vai ser efetiva no seu processo de ativar o seu curador interno. Eu penso mil vezes quando eu preciso tomar medicamento. Então, nesses últimos anos, nem quando eu tenho um processo de infecção por bactéria, eu tomo antibiótico. Por quê? Eu digo para o meu corpo, eu não vou te embotar. Eu não vou te dar medicamento. que você tem condições de se curar sozinho. Eu confio 100% nisso. Eu vou para os picos de piora, mas em nenhum momento eu acesso o medo. Porque eu tenho uma certeza absoluta e total que as minhas células estão ouvindo, que as minhas células têm inteligência suficiente para isso, que o meu corpo tem essa sabedoria. Até porque a gente não nasceu quando a humanidade surgiu, não existia farmácia. Então, a gente tem aí um registro que a gente vai trazendo, inclusive no nosso DNA, de vários métodos de autocura. Então, eu não informo para o meu corpo que ele é insuficiente, que ele é incapaz. Então, toda vez que qualquer dorzinha aparece e eu tomo um medicamento, eu vou dizendo para o meu corpo que ele não tem capacidade de se curar. E quando eu afirmo isso, essa afirmação, ela vai ficando muito arraigada. E todo o meu ser, ele começa a acreditar que ele não tem condições de se curar. E se isso existe, vai ser muito complicado vocês terem resultado com o trabalho de energia. Também. É importante saber. Vai ter um resultado? Vai. Mas no nível da doença, eu vou conseguir me curar só aplicando energia? Muito difícil. Porque você está trazendo uma informação assertiva, da mais alta qualificação, a energia informa e você desenforma. Né? Então, você co-cria a doença novamente. Só que você é soberano. Nós temos a soberania. então, a energia vem e você desenforma. Então, você vai perdendo a mais alta qualificação através da soberania da sua escolha. De dizer, ah, mas eu não estou bem, vou ter que tomar o medicamento. Ah, mas eu não estou bem. Eu preciso fazer qualquer coisa. Então, assim, quebrar esse conceito da doença, essa crença da doença é muito importante. É muito importante, inclusive, para o processo que a gente está do despertar da humanidade. porque se a gente não começar a ativar o nosso coordenador interno, se a gente não começar a fazer um movimento onde mais pessoas comecem a perceber que a doença é ilusória, que o que existe realmente é o doente, aquele que fica afirmando a doença, mas que a doença é uma condição energética, que é totalmente passível de mudança, de alteração, se você não começa a integrar isso em níveis profundos, a gente não consegue ter, se despertar para toda a humanidade. E a gente já sabe que é possível, inclusive, refazer órgãos. A gente tem uma capacidade absurda no nosso cérebro que a gente não usa. Por que a gente não usa? Porque a gente informa de forma incorreta todo o nosso corpo. Ixi, mas esse celular, ele quer mesmo, né? Eu vou descarregando sorrateiramente. Estou de olho em você. Você é esperta para isso, hein? Ficar de olho nos outros. Então, se vocês não começarem realmente um movimento, nem que seja o mínimo do movimento, porque a gente começa com um passinho de cada vez, um passinho bem dado por vez, vocês não vão conseguir fazer a quebra da crença da doença. E o que é pior? Vocês não vão fazer a quebra da hereditariedade da doença, porque isso é muito pior. A gente primeiro acredita na doença, mas a gente tem um pavor da hereditariedade da doença, que são essas doenças que são consideradas hereditárias. Hoje, as doenças autoimune, que a gente tem visto crescer absurdamente. Então, como é que eu faço para me curar, então? Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Eu preciso começar a informar o meu corpo quando a doença não é grave, quando a doença não é severa. Então, eu preciso, se eu tenho uma febre, ser capaz de controlar a minha febre sem o antitérmico. Se eu tenho uma dorzinha de cabeça, uma dor forte de cabeça, ser capaz de controlar a minha dor sem o analgésico. Que, na verdade, a dor muitas vezes é também ocasionada pelo vício da cafeína. E o analgésico tem muita cafeína. Então, assim, eu tenho que começar a limpar o meu organismo já das químicas, que muitas vezes o organismo já está viciado, para que ele pare de pedir. Pare de adoecer para pedir um medicamento, muitas vezes. Ou pare de mandar assinar um de dor para pedir o café. Enfim, porque medicamento não é só medicamento alopático, que eu estou falando aqui. Até os fitoterápicos, a gente tem que cuidar, porque não é a questão, é a informação que você dá para o corpo. Então, se eu pego e falo, ah, não vou tomar um alopático, mas vou tomar um chá, eu estou dizendo para o meu corpo que eu preciso de alguma coisa ainda. Entende? Então, é muito importante compreender porque a maioria das pessoas que chegam para esse curso estão procurando cura em algum nível. Ou não estão? Sim. Então, vocês querem uma ferramenta que seja efetiva para o momento que vocês estiverem agravado. E esse agravamento pode ser físico, como pode ser emocional, como pode ser mental, né? O agravamento pode estar em muitos níveis. e a gente vai entender os agravamentos. Bom, quando você, assim, nesse nível mais sutil, você já consegue controlar a conversa mental, o que que seria? Assim, é só uma questão de crença ou o próximo passo? Não, é uma questão de prática. Porque o que você tem que fazer, inclusive, para quebrar a crença, porque assim, se eu tenho uma crença que está muito profunda, eu só quebro ela com o resultado, com outro resultado. Porque não adianta, você pode, no nível mental, falar, isso é crença. Eu estou falando para vocês que a doença não existe. Vocês estão falando, sim, faz sentido, doença não existe. Só que na hora que vocês ficam doentes, vocês validam a doença. Por quê? Você só vai quebrar essa crença com o resultado. e aí sim, vocês vão ter essa segurança total, porque vão conhecer um caminho. Então, o ponto é a prática, não é a quebra da crença. É entender que não existe, porém, praticar para quebrar. É diferente do que você tentar quebrar a crença para não ter mais o pescado. isso não é efetivo. É porque na minha cabeça dor de cabeça, dor de estômago, um monte de coisa, às vezes até coisa forte, eu já consigo ter, não perder o crença, não pirar. Entender o que ele começar e evitar que realmente quando você não perde, você só de às vezes conversar com aquilo e some instantâneo. mas assim, não sei, sabe, para coisas mais fundas, eu acho que tem um gap que eu não sei como ficar uma varia. Tem que treinar muito mais nas coisas rasas. Tem que continuar. Tem que praticar muito mais na... Tem que ter confiança mesmo. Para criar a prática. A prática. E aí, você tem que entender que não é só quando você sente a dor. é sempre que você vê o desequilíbrio começando, surgindo, antes mesmo do passar a sociedade. Então, assim, é uma prática que tem que ser uma prática muito constante e é uma prática que você não tem, com certeza. Talvez, no momento do agravamento, que o que que eu comecei falando? Que na hora da crise, funciona? Não. Não funciona. A dor, quando ela é muito grande, ela é o quê? Ela é uma crise forte que você está tendo. Nessa hora vai funcionar? Vai funcionar. Só que você já vai tendo sinalizações do desequilíbrio. Como? Se a energia chega sempre do sutil pro denso, você já começa a observar que alguns comportamentos mentais não estão legais, que alguns comportamentos emocionais não estão legais. Que a próxima etapa vai ser um comportamento etérico, que não é a doença ainda, mas você já vai começar a ter alguns desconfortos. Pode ser uma ardida leve quando vai fazer xixi, uma dorzinha que aponta do nada e que passa desapercebido, mas isso já são manifestações etéricas no físico e depois você vem pra um agravamento sério que é o corpo físico. Então, essa mesma energia que tá tentando mostrar pra você que o desequilíbrio tá existindo, ela vai vindo lá na mente pra emoção, pro etérico e pro físico. O que acontece é que você ignora ela desde da mente e você não trata ela como se ela fosse a doença inicial? Não. Então, quando a doença já tá no dedo, o embotamento pode ser útil? Bom, não. Não, nunca o embotamento é útil, mas... Mas, assim, se eu já estou desqualificada, se eu já aceitei a doença, ela já chegou no físico. Ah, se você vai tomar medicamento? Isso. Você vai tomar, mas... Se a criança já tá instalada e nesse momento de crise eu não consigo requalificar, eu começo debaixo, debaixo, assim, do físico, aí eu vou... Não, aí você vai ter que aliviar, você perdeu a chance, aí eu vou aliviar ou curar, pode ser com tratamento alopático, porém, você tem que começar de novo quando ela começar, porque ela não vai parar por aí, ela vai voltar. Ah, sim. É isso que eu vou te falar. Na verdade, você vai tentar desinventar na hora da hora da hora. É o que eu tô perguntando é quando a manifestação já tá concretizada no físico, o que que você faz? Você vai tomar o medicamento, mas isso não serve para... Para os futuros. Para o futuro. O que você vai fazer é tomar e entender que você perdeu a chance, que você se distraiu, não viu o processo todo, chegou no físico. E aí você tem que ficar mais atento para entender como é que esse processo desencadeia. é um comprometimento seu com o seu processo e aí isso pede o que? plena atenção, meditação ele pede um trabalho muito intro com você mesmo porque gente dessa forma como vocês estão tendo crise, embotando, tomando medicamento como é que você recebe um paciente pra ajudar ele? entende? o caminho que você pode dar é um caminho mental não é um caminho percorrido a não ser que você tenha algumas coisas dentro do seu processo que já funcionam porque às vezes já funcionam a gente vai descobrir algumas formas de fazer que já são efetivas ela falou, conversando e realmente passa então ela tem algumas partes do processo que tem efetividade que funciona, então isso ela pode transmitir só que o que a gente tem que entender é que cura é uma integração a gente não vai poder falar de cura de doença de doenças sérias de crises graves somente com energia você tem que ter uma integração uma nova forma uma forma de vida as suas atitudes os seus atos a sua disciplina isso tudo tem que ser integrado pra que a cura se dê porque a gente não tá falando que vem do sutil pro físico são vários processos são vários níveis então a gente tem que trabalhar todos os níveis e muitas vezes é interessante a gente integrar sim a medicina né dependendo do caso do tipo de agravamento que o paciente tem pra paciente a gente nunca sugere que ele largue os medicamentos até porque a gente não pode fazer isso isso é uma responsabilidade muito grande que não é nossa tem que ser do próprio paciente mas as orientações a explicação correta a forma como se chega isso precisa ser passado e o paciente ele tem que ter o nível arbítrio e a soberania dele de entender como é que ele vai querer fazer o processo dele né então a gente tem que tomar muito cuidado com o karma adquirido né eu nunca proponho alguma coisa pra pessoa que chega quando ela chega eu pergunto pra ela o que que você quer o que exatamente você quer porque quando eu faço o que o outro quer eu não tô usando da minha força energética pra alterar o curso da vida do outro então eu não adquiro karma e o que que acontece quase todos os terapeutas adquirem karma porque eles não entendem essa regra que é uma regra básica você explica como funciona e você pede pra que o seu paciente diga o que ele quer e não ele não vai te responder na hora você vai dar uma semana pra ele pensar e ele vai te trazer essa resposta depois e você também vai ter uma semana pra pensar se você realmente vai assumir aquele caso com todas as implicações que significa assumir um caso que é um compromisso que você assume né qual é o compromisso eu tenho que estar na mais alta qualificação energética para atender alguém isso já é um compromisso só grande porque você não pode agravar se você agrava você não tem condições de atender o outro e quando eu agravo seja de forma mínima que eu percebo que estou tendo alguma alguma sinalização eu cancelo toda minha agenda pelo tempo que for e tem implicações porque as pessoas elas pagam passagem aérea hospedagem uma série de coisas e elas acabam ficando extremamente frustradas só que eu tenho que ser muito honesta porque ela não tem condições de saber qual é a qualidade da energia que eu estou colocando mas eu tenho e aí começa a entrar dentro de um processo que é o meu próprio despertar que é o que eu estou fazendo com a minha chance de evolução então a gente tem que ser muito honesto mesmo para oferecer a mais alta qualificação e se você está falando de energia seu trabalho vai ser energética você tem que estar muito bem muito bem alinhado então você acaba assumindo o compromisso de se alimentar bem de fazer as práticas de ter disciplina de ter uma série de coisas para que você possa ser um canal né então veja como é delicado e às vezes você acha que está ajudando e está se agravando na questão kármica então é muito delicado também fazer consulta onde eu coloco a minha opinião para a vida do outro porque isso é um risco absurdo quando você começa a dizer como é que o outro tem que fazer a história dele isso é muito sério a gente ouve e faz as perguntas para o próprio paciente e ele diz para a gente como é que ele quer fazer a história dele e aí dentro do que ele quer a gente direciona qual é a melhor forma né e por que que a gente está falando tudo isso dentro de um curso que é só para ter uma iniciação porque gente isso é a base fundamental porque senão a gente vai cocriar a gente vai usar a energia de forma a criar situações que vão nos agravar ou vão prejudicar o nosso processo de evolução tudo bem alguém tem dúvida ninguém tem dúvida tá chocado e para que eu possa estar muito alinhado eu preciso viver muita verdade na minha vida ou não porque se eu não tenho o hábito de viver verdade eu vou conseguir dar o não para o paciente não vou conseguir se eu não dou um não nunca como é que eu vou dar o não para o paciente como é que eu vou dizer para ele as coisas que verdadeiramente eu estou percebendo se eu estou numa distorção de não querer frustrar o paciente vocês já pensaram sobre isso? qual é a tendência? você levar arrastar os seus hábitos para dentro do seu consultório e continuar exercendo os hábitos que te agravam e gerando karma porque você está agravando o seu paciente também assim então se eu não consigo desagradar nunca você não vai achar que você vai conseguir desagradar sendo o mais verdadeiro o mais honesto possível na hora que o seu paciente entrar lá então eu tenho que ter isso tudo como prática na minha vida para que eu possa realmente exercer essa função de terapeuta ou não porque você vai dizer o que o outro quer ouvir não você vai dizer o que ele precisa e geralmente o que ele precisa é exatamente o que ele não quer ouvir né e isso gera bastante situação se você não tiver muito alinhado com o seu emocional e você vai começar a construir um castelo de que nossa vai ser maravilhoso e daí chegar lá você começa a dar o que o outro precisa e ele te devolve dizendo que você é péssimo só que se você não tem uma estrutura emocional o que vai acontecer você vai entrar nos seus padrões de rejeição seus padrões de abandono vai virar uma confusão só então por que que o terapeuta precisa fazer primeiro o seu caminho porque se você não tem inteligência emocional que foi aquilo que a gente começou falando você não consegue lidar com um relacionamento que é um relacionamento de um terapeuta e de um paciente que geralmente chega agravado pra você então você tem que estar muito confiante e pra estar confiante ter essa certeza absoluta você tem que ter feito isso com você primeiro você tem que ter bancado a verdade na sua vida você tem que ter bancado as consequências da verdade na sua vida com as pessoas que se relacionam com você e que você gosta porque se você não fez isso você não vai fazer com o seu paciente então o ser terapeuta não tá relacionado com a técnica ele tá relacionado com um trabalho de autoconhecimento muito profundo e a partir do momento que você faz esse trabalho principalmente depois que você faz esse trabalho e que você tem condições é que você esclama um terapeuta né é quando você pode oferecer o que o outro precisa é comum eu receber homens e eu digo pra eles não faz o que a mulher pede faz o que ela quer porque a mulher ela fala um monte de coisa que ela não quer porque ela quer que o cara adivinha o que ela quer entendeu que ele tem o mínimo de senso mas antes ela já fez uma confusão na cabeça do cara e ela faz o maior auê energético pra ele entender que ela quer que ele tenha uma atitude mas seria muito mais fácil dizer você pode fazer isso pra mim eu quero que você venha me ver não é um monte de coisa tipo eu não preciso de ninguém que esteja do meu lado eu sou algo suficiente me banco aí o cara não entende nada disso olha como vocês estão comunicando né e tipo então nesse momento eu não estou aberta para me envolver ou me relacionar e a mulher tá lá todos os dias então o que você tá fazendo ah então eu não quero me relacionar agora e os caras chegam lá confusos em relação a mulher eu falo gente é real a mulher é um bicho super esquisito mas faz o seguinte não faz o que ela te pede porque tudo que ela te pede não é o que ela quer faz o que ela quer vou te explicar de forma fácil o que a mulher quer quer que você tenha atitude ignore tudo que ela tá falando de carinho abraço beijo um presente faça coisas que são muito básicas mas que é o que a mulher quer então a gente consegue simplificar um pouco depois que a gente tem experiência né de ouvir muitas mulheres muitos homens a gente começa a entender como é que funciona você fala nossa mas tem uma lógica aqui por trás de tudo isso mas você precisa ter a experiência senão como é que você orienta se você tá toda bagunçada você orienta tudo errando como é que você vai orientar um homem se você mesmo é confusa em relação a forma como você se relaciona entende então por isso que ser terapeuta exige autoconhecimento que a gente trilhe o caminho antes e como é que eu me autoconheço observando me observando o que mais? meditando meditando entregando te entregando te entregando seria o que? entregar para me vivenciar e observar para me vivenciar ok meu Deus acho que ver o outro também toda vez que eu encontro uma pessoa e ela traz alguma coisa para mim eu sei que ela é para mim então por exemplo se eu desgosto de alguma coisa então se me irrita qualquer coisa na verdade é uma forma de ser autopservada mas assim na prática quando o outro chega para mim eu entendo alguma coisa e você acha que sua mente deixa para você entender o outro isso e você consegue fazer grandes transformações a partir disso porque a mente ela tem uma estratégia e aí você acha que você está fazendo esse processo mas logo ela paga o resto sabe disso um mapeamento uma claridade acho que trazer para o resto vai ser parado não sei se vai saber então o que acontece vocês já leram um livro que vocês estão achando incrível nossa que sensacional estou entendendo tudo uma sensação até eufórica de nossa aí passa uma semana você já não sabe mais nada do que era que tinha ali você não integrou nada a informação não ficou isso acontece porque a mente tem uma estratégia de não deixar você entrar para a mudança a mesma coisa acontece com vocês ao longo da vida vocês vão olhando isso é meu isso é meu isso é meu só que esse processo de apagar ele acontece também porque a mente faz isso então você precisa ter uma prática de integração daquilo que você identifica e você tem que ter uma ação em cima do que eu identifiquei então se eu pegasse um capítulo do livro e anotasse e tivesse uma ação para aquele capítulo e fosse repetindo essa ação eu conseguiria ter a integração mas se não não ficou no nível mental não integrei nada a mesma coisa na nossa vida se a gente identifica imediatamente eu tenho que ter uma ação uma ação por um primeiro passo porque eu não vou ficar identificando 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 um monte de coisa e não fazendo nada de ação prática porque isso é uma falsa sensação de que eu estou me autoconhecendo consegue entender? o que que eu preciso fazer? eu identifiquei uma coisa eu foco nisso que eu identifiquei anoto o que é que eu identifiquei e vou trabalhar só esse item só isso até conseguir ter a liberação total que vai vir a partir de uma compreensão profunda então eu tenho que ter uma ação para o que eu identifico como eu identifico toda vez que o meu corpo sinaliza como o meu corpo sinaliza? ele pode sinalizar a partir de uma emoção e aí eu sinto que não foi confortável então teve uma sinalização se eu passar por cima da emoção ele vai sinalizar como uma doença física porque eu já ignorei a emoção antes ele vai me fazer ter antes da emoção mesmo eu vou ter pensamentos né então se eu tenho uma prática um hábito fino de observar eu já consigo pegar lá no mais sutil antes do pensamento eu já percebo que alguma alteração na minha energia se deu antes e qualquer alteraçãozinha eu sento para observar o que que foi isso como é que isso se deu da onde veio isso porque que eu tive essa sensação muito pequena mas eu tive com a prática do grosseiro para o sutil você vai conseguindo adquirir essa alta percepção é uma percepção que bem antes de chegar no grosseiro você já identifica nesse primeiro momento vocês vão fazer escadinha inversa vocês vão fazer do grosseiro para o mais sutil mas gente eu repito isso desde que vocês me ouvem falar quantas pessoas fazem pouquíssimas né então assim se a gente não fizer não tem efetividade no autoconhecimento se não tiver autoconhecimento não adianta tentar levar cura para os relacionamentos porque eu vou levar o meu agravamento entender no nível mental não adianta porque é no vibracional que eu vou gerar as condições para os padrões de repetição é no vibracional que eu vou atrair as condições para a minha vida ou a doença se repete ou as dificuldades os relacionamentos se repetem né então a gente precisa integrar isso o reiki vai ajudar vai ajudar bastante porque a partir do momento que eu fiz esse trabalho aí eu consigo entrar com a energia mas se eu não fizer esse trabalho ele não te ajuda muito entende e quem aqui faz trabalho de perceber e focar em ter ações para o que você percebeu começando os primeiros passinhos não o tempo inteiro né mas eu acho que até a gravidez é um momento muito propício para isso eu falo da entrega porque a gravidez eu percebi que é entregue se entregue se beneficiar isso e você foca em um único item em um único tempo inteiro não mas eu acho que fica mais tudo fica mais sutil então isso é muito importante você tem que focar em um processo então porque se você não foca em um você já não está fazendo isso é fato a mente já está te distraindo para outros o que a mente entendeu ela dá importância em observar agora ela está dando importância que essas coisas são tudo dela então para você não ter ação ele vai te fazer ficar só observando você vai ficar doida só observando isso aquilo mas ação você não vai ter porque a ação é o que muda e a mente não deixa você ter a ação então ela começa a entender que você deu uma importância para alguma coisa então você se enreda facilmente e não importa o que seja a importância que você deu o que é que você está dando importância ela vai continuar te enredando ali ela te enreda ali e te tira da ação ela te enreda ali e te tira da prática por isso que é importante você observar uma coisa e trabalhar em uma coisa e você diz para a mente não, agora não agora eu estou focada nisso eu vou até o fim porque ela vai entendendo que não adianta que você está determinada ela vai tentar te trazer outras situações que te distraem que te tirem do foco então na doença por exemplo ela agrava a sua doença fazia muitos anos que eu não tinha um processo de vírus viral ou tosse não sei o que entrei nisso agora e é muito louco porque você entra e você vai agravando 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 e eu vou dizendo para o corpo não vou te dar não vou te dar não vou te dar remédio nem natural até o nível de agravamento que a pessoa fala meu Deus você vai morrer mas você tem que ir até esse lugar muitas vezes para a mente desistir e realmente liberar aquilo que você precisa me dá um exemplo real por exemplo sentir uma emoção como que eu vou trabalhar para reverter isso que tipo a gente estava falando de identificar que o outro está espelhando alguma coisa minha que foi o que ela disse ali ela disse como é que eu auto me conheço como é que eu faço esse trabalho aí ela disse observando o outro quando o outro tem uma atitude que me incomoda eu consigo entender que isso é meu então qual seria a atitude do outro que me incomoda seria a sua pergunta ele pode estar violento então se ele manifesta a violência e isso me incomoda existe alguma coisa em mim relacionada a violência será que eu sou violenta em algum momento ou será que a violência que é uma única energia que pode estar numa polaridade de algoz e vítima ela está sinalizando que eu estou em uma polaridade será que então eu não estou violento mas eu não estaria muito vítima e aí eu começo o processo de observar só a violência na minha vida desde sempre se entrar mais alguma coisa para eu olhar eu já não vou fazer esse mergulho entendeu quando eu identificar que existiram episódios que foram muito similares ao que o outro está reproduzindo na minha vida eu começo a entender então da onde está vindo a energia para o outro reproduzir aí eu digo assim ah naquele momento eu não curei isso naquele momento eu não resolvi isso então agora eu volto lá e resolvo como? eu posso aplicar o reiki que é isso que vocês vieram buscar mas se vocês não tiverem todo esse processo muito provavelmente vocês não vão fazer o processo de cura para vocês mesmo tendo a possibilidade de ter o reiki na vida de vocês o que que você vai fazer? você vai pegar e vai tentar aplicar a energia para arrancar isso da sua vida não tem mais isso na sua vida só que esse caminho não é o caminho que é efetivo para a cura arrancar porque você tem que realmente resolver a questão que está te gerando esse incômodo então eu posso aplicar a energia para afastar de mim só que você entende que eu estou usando uma energia de forma errônea porque no próximo ato eu vou atrair uma outra pessoa entendeu? então você pode usar a energia que é muito poderosa e muito efetiva de várias formas inclusive para cocriar as distorções que é isso que eu estou explicando para vocês porque a energia que materializa materializa a partir da sua soberania do seu livre-arbítrio e da sua escolha só para é um pouco complicado por exemplo trabalhar com uma pessoa eu acho que ela é muito mansa não faz muita coisa hoje eu já entendo que isso se eu consigo perceber isso nela é porque eu experiencio isso em mim ou isso está em mim e aí como que eu ah então existe em mim também uma ociosidade uma inércia que às vezes não faz o que eu gostaria de fazer eu não me coloco para frente então como que eu vou trabalhar isso em mim para poder não sentir mais essa relação ao outro você vai perguntar quem é que se irritava com a minha moleza primeira coisa e vai buscar tem alguém que se irritava com a sua moleza é fato quem é volta lá para você estar se irritando com a moleza do outro você tem que ter um registro dessa experiência senão você não se irritaria entende a mesma coisa acontece quando provoca na agência de segurança o comportamento as palavras de uma pessoa em direção a você te cobrando isso é uma forma também de você pegar e resgatar sim você pode se perguntar quem quem me cobrava e me fazia e fazia com que eu me sentisse inseguro aí volta lá né e aí isso é muito individual isso daí ninguém vai te dar essa resposta só você mesmo porque a história é sua o processo é seu por isso que você precisa fazer esse processo e você tem que entender o tipo da sensação às vezes você não tem um episódio igual mas a sensação ela é muito parecida então vou vou dar um exemplo eu fui abandonada pela minha mãe como é que eu me sentia eu me sentia não merecedora de ter o amor e aí quando isso se manifesta na minha vida quando alguém me rejeita ou ele nem me rejeita mas eu começo a sentir a rejeição onde não tem e começa a vir essa sensação de novo a sensação é a mesma então eu posso entender que isso está vindo de um padrão de rejeição um padrão de exclusão mesmo e aí eu começo a trabalhar em cima disso e trago clareza muito isso na minha casa com meu pai e com minha mãe pode ter alguma relação porque meu pai sempre não nem ama você viveu muito isso eu me vejo muito no meu meu pai não mas você já está respondendo nem é difícil essa sua questão é você já me perguntou e respondeu a mesma questão a gente sabe por isso que a gente tem que se fazer as perguntas ela está fazendo uma pergunta em voz alta mas ela já sabe ela já me respondeu na pergunta dela então e quando eu identifico que é uma coisa muito complexa assim para além do meu campo por exemplo eu estava conversando onde as minhas irmãs são mais abertas para esse tipo de conversa a gente tem um problema na casa que todo mundo me conhece que é voltado a procrastinação e eu sempre achei que era um problema individual meu que eu era procrastinadora enfim até a medida que eu fui amedurecendo hoje em dia eu já reconheço que é uma coisa do meu campo na minha casa e sozinha eu consigo quebrar esse meu erro sim primeiro você tem que tirar esse muito complexo você já deixou bem difícil a coisa a mente já pôs uma barreira aí que putz só para você quebrar esse muito vai anos porque você já está dizendo assim algo muito difícil a se fazer e não é nada difícil não tem mais difícil menos difícil tem o núcleo que ele é igual quando ele existe e é o que tem que ser trabalhado quando você bota quando você coloca uma interpretação em uma intensidade você já está cocriando em cima disso você já está problematizando a situação e isso é muito importante de observar por que você diz que é muito difícil? porque realmente não quer resolver não quer que eu faça nada para resolver o problema então você já tem que começar entendendo que o muito difícil está nessa fala nessa condição que você está dando para a situação eu estou cocriando a dificuldade sim nem tinha dificuldade era procrastinação mas você já foi na procrastinação dificuldade então mesmo sendo problema compartilhável é só uma questão energética como qualquer outra a gente tem que vir para a neutralidade você nunca pode dizer que seu problema é muito grande porque aí ele vai ser bem mais complicado é uma situação a ser vista ponto vão ter várias situações e ela é só mais uma situação a ser vista ela não é grande desse jeito às vezes a criança faz com que fique gigante e a gente carrega aquela percepção da criança para a vida inteira que é uma interpretação sua e quando a gente vai contra essa procrastinação por exemplo é que a gente começa a agir em cima da situação se eu até está muito eu vi que eu estou procrastinando tomei consciência disso então eu vou pego e faço aquilo que tinha que ser feito aí eu já começo a mudar ah se você conseguir fazer o ponto é como conseguir fazer que é o que eu estou explicando para ela ela não vai conseguir porque ela disse que é muito difícil sempre tem alguma coisa entre o entender a situação e a ação a gente não falou que a mente nunca te deixa ir para a ação que seria a única forma de quebrar então você tem que ver o que é que a sua mente está criando entre a situação e a ação necessária a situação estou gorda a ação necessária parar de comer o que que tem entre entre a realidade que eu estou vivendo e a ação que eu tenho que ter tem a mente criando algo aqui né ou tem um sistema de recompensa que está fortemente estabelecido né então eu como porque eu entendo que isso é uma recompensa e aí eu fico mal para poder ser recompensado e comer mas entre a ação a vida a situação real e a ação que eu tenho que ter tem que ter um sisteminha da mente ali é isso que a gente está falando precisa ser observado isso é se autoconhecer isso é autoconhecimento gente porque seria fácil todo mundo entende que se está procrastinando é só deixar de procrastinar se está engordando é só deixar de comer mas isso não se dá na verdade por quê? porque existe um sistema que a mente já estabeleceu porque você valida é muito difícil ou outras situações que aí vai ser caso a caso e por que a mente faz isso? é uma alternativa de nos autoproteger nos autoproteger é ruim a mente? porque a mente ela é poderosa mas ela é burra ela tem uma única função que é fazer com que você siga por caminhos já trilhados caminhos já trilhados eles já tem todas as sinapses de respostas em caso de risco estabelecido nesse caminho se eu faço isso já tem a resposta automática pra cá ou se eu fizer isso já tem outra resposta automática pra lá então ela já estabeleceu todo um sistema de defesa pra você e ela entende que ela está te protegendo ela não tem a visão da consciência que é muito ampla ela é só uma parte do processo da consciência né e é quase que mecânico é como um computador só que você não consegue integrar no nível da consciência a mente não é a consciência a mente é um processo dentro da consciência então ela não tem essa visão ampla ela só tem uma função que é te preservar que é cuidar primeiro pra que você não se misture e não perca a sua noção de identidade então ela vai te dizendo o que você é que é ilusório mas é importante pra nossa experiência linear de terceira dimensão e depois que ela protege a sua vida então a mente serve pra isso quem tem que falar pra mente como é que vai ser é o seu sábio é aquele que tá alinhado com a consciência ele que tem que pegar e dizer assim mente tô entendendo que você tá me protegendo mas deixa eu te contar uma coisa tem mais processo do que esse tem alguém que manda em você que sou eu 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 mando em você então é o seguinte você me manda a resposta eu ouço se eu te disser que eu já ouvi acabou se você não fizer esse processo você vai pros comportamentos repetidos e você tá sempre reagindo a mente te joga e você só reage mas você tem que trazer esse nível de consciência e consciência não é algo simples envolve muitos processos o eu sou distorcido vem daí por exemplo nunca existe eu sou distorcido não é mais assim por exemplo ah é porque eu sou eu tenho uma personagem muito forte é por isso que eu sou sim aí eu tô reafirmando e cocriando essa mesma não os personagens é que quando você fala eu sou é um termo que se refere ao eu quântico ao o divino não a sua parte mais consciente aquela que realmente tá na consciência então pode ficar confuso mas os personagens vem daí porque eu vou validando né primeiro eu sou pequenininha eu nem sei o que eu tô fazendo aí eu faço alguma coisa e a pessoa fala meu você é engraçado e começa a rir eu falo nossa isso aqui é legal então fazer piada é bom eu sou engraçado aí você já cria um personagem que te serve mas todos os personagens que você valida te servem porque de alguma forma você entende que tem ganho com ele qual é o ganho? ah quando eu sou divertido as pessoas dão risada e eu consigo o que eu quero quando eu sou bravo o outro deixa de me encher o saco mas ele vai falar meu você é muito genioso ok mas é o personagem que eu vou vestir na hora porque isso é bom pra mim naquele momento e aí a gente vai comprando vários personagens porque eles servem como formas de você se defender e eles vão sendo integrados ao seu sistema de defesa né seus mecanismos de defesa nos mecanismos de defesa você usa seus personagens só que eles sempre te desconectam da sua verdade você está no jogo da manipulação da terceira dimensão dos condicionamentos sociais porque se não for dentro disso você não consegue ter personagem e no momento que a gente está a gente está caminhando pro despertar que é sair justamente desse nível que é denso e que é um nível baixo de potencial que você poderia estar atingindo seu potencial máximo e você está atingindo seu potencial mínimo que você já conhece então não é mais interessante pra gente nesse momento que a gente está não precisa perdoar porque a gente fez nada de errado você só identifica que tem esse personagem que tem um ganho X então quando eu assumo que eu sou muito proativo e muito independente qual o meu ganho então eu estou usando isso por causa disso o cara que falou não tem nem nada a ver você que comprou que criou aí você tem que entender qual é o seu ganho e analisar se é um ganho na maior parte das vezes é um ganho muito mínimo pro esforço que você faz pra sustentar um personagem e outra coisa quando eu percebo que eu não tenho esses julgamentos quanto ao outro que está diminuindo essa quantidade de julgamentos é o momento que eu estou mais conectada com o meu mesmo que eu estou mais com questões resolvidas eu estou pensada nessa forma sim é o momento que você está saindo da mente e conseguindo entrar na sabedoria do coração é o momento que você está começando a trilhar o processo da inteligência emocional aonde você consegue ver com clareza o outro e ele já não conecta com as suas emoções então você consegue separar aí sim mas nunca você tem que ver se está sendo efetivo mesmo a pior coisa que tem é mentir pra si mesmo e primeiro a gente mente pra gente depois a gente convence o outro da mentira que a gente mentiu então assim isso é gravíssimo não é entender que não não é que ele é assim ele é assim já é um julgamento seu entender que eu não consigo saber o que que passa ali que eu não tenho que eu não tenho condições de saber qualquer interpretação é minha a partir de experiências que eu já tive que não diz nada do outro isso seria a neutralidade a aceitação a aceitação do outro como ele é com base na minha interpretação o julgamento não é neutralidade às vezes é fuga oi é que eu ando num momento um pouco confusa como lidar porque assim eu consigo entender isso tudo uma pessoa que é o que mais tem percebido que desperta coisas de serem vistas e aí assim eu consigo não cair naquele ali tipo assim não me perder naquele ali mas desperta muito emocional só que eu não consigo como que eu ligo eu mando energia pra eu ter clareza o que é essa situação tipo assim qual que é o mútuo entende porque eu não consigo claro que não você não explicou nada não sei lá estou namorando um cara e esse cara toda vez que faz isso você está falando você está pensando na situação mas o que você está me dizendo é nada pra eu poder interpretar isso você está entendendo você não falou a situação então vamos lá então explica a situação eu sei que a vida desperta é a energia da indicação é um cara recorrente não? é quem? minha mãe a mãe a mãe que está assistindo a live mas você faz os trabalhos comigo também então não vem com essa não, mas eu entendo muito claramente então assim quando eu sinto a indicação com alguma coisa com algum comportamento dela eu já entendo é a energia que está ali do gente ou que está se demonstrando a minha energia a partir dela me interessa então eu não entro mais nessa só que eu fico um pouco confusa assim como que eu a partir daí que eu identifiquei isso assim como seria o próximo passo porque sabe assim eu acho que eu consegui parar no momento assim de não me enredar mas aprofundar daquele livro eu não estou sabendo para eu destrinchar para ele porque o que acontece depois? você não explicou o que acontece depois que você identifica que é uma energia? eu faço mil coisas o que são as mil coisas? eu vou eu sacudo não não é sério você recalifica a energia é eu vou comandar e depois você se sente como? leve e qual é a questão? só se repete por que que volta? a questão é por que que volta? talvez é porque se você pensar eu estou amenizando ali na hora mas não está resolvendo a minha questão é só por que que não está resolvendo? pode ser talvez não você já olhou o por que que aquilo é desencadeado? você já olhou aonde está essa situação na sua história que gera essa emoção? porque o que a gente estava falando é o que você perguntou pra ele que é isso que eu fiquei na dúvida exatamente então você não mergulhou até dissolver isso que é o que você tem pois é aí que eu vou assim entendi aí você só foca nisso na sua vida sabe é isso mas eu consegui esse mergulho esse entendimento eu poderia mandar uma energia pra cá você pode mandar uma energia pra colocar aplicar o que? nessa situação aí depois você medita nessa situação aí depois você pergunta pro seu estado interno ele vai te responder mas você tem que estar em silêncio nessa situação aí você está durante o dia deu cinco minutos medita nessa situação você tem que ter um foco energético pra resolução da situação então eu quando tenho uma situação eu vou nela até acabar não sei quanto tempo vai levar pode ser que leve um mês um minuto ou sete anos tiveram situações que eu levei sete anos mas ó foco energético foco energético eu não saio dessa encarnação se eu não resolver isso tem núcleos que são mais difíceis tem núcleos que são mais fáceis os mais fáceis são os que se apresentam primeiro tipo dela procrastinação que não é muito difícil os mais difíceis eles vão se revelando depois que você já tirou um bando fácil e aí eles vão aparecendo os bichão mesmo eles veem um fim né então é e esses aí são aqueles que você fala então fiz tudo isso pra chegar nisso e agora foco energético mas o que vocês fazem pincelam vocês não vão até o fim do processo é isso que eu estou dizendo que é até o fim e não importa quantas encarnações eu vou levar enquanto eu não trabalhar esse não trabalho mais nenhum e é isso que você tem que fazer que foi o que eu tinha explicado vocês entenderam a diferença? sim a mente está entendendo quem é que está mandando aqui? é bom ela entender então a gente tem que ter um empoderamento também no querer resolver e o querer resolver é um comprometimento real com a resolução é buscar muitas formas para se resolver aquilo não é só querer arrancar o problema porque ele te incomoda porque ele repete tudo bem? eu sou mandona mas não tanto tem medo não sou tão mandona quer dizer quem me conhece muito está dizendo não ainda bem que quem me conhece muito eu não faço eu sou decidida mesmo que seja para quebrar a cara eu vou até o fim porque eu não sei se isso vai dar bom ou ruim a gente nunca sabe mas eu não deixo essa chance na mente de falar pode ser pode ser porque aí você já se perde eu falo pode ser pode ser não ser eu não quero saber vou quebrar a cara se tiver que quebrar mas vou até o fim então a gente tem que ter esse foco essa capacidade de sustentar né e na grande maioria das vezes você se dá bem porque mesmo que você quebre a cara você cumpriu todo o processo e você tem um entendimento claro do que não serve e aí dificilmente você repete quando é assim quando não é confuso quando você quebra mesmo a cara e fala caracas quebrei a cara dificilmente você repete depois ok ficou claro o que acontece é que no meio do processo a gente vai desviando e aí a gente vai confundindo tudo aquilo aí você nem sabe e se eu tivesse feito assim e se eu tivesse feito daquela outra forma né então é uma conclusão segura você não vai até o fim quem mais tem dúvida então vocês entenderam aonde vocês vão usar a energia no primeiro momento vai ser aonde para o autoconhecimento para o autoconhecimento e aí vocês estão com necessidade de curar essas coisas sim aí você vai aplicar a energia vai funcionar o que vai acontecer com você vai falar caracas isso funciona não é vai falar meu Deus vou me apaixonar por isso porque se funciona era tudo o que eu queria então você começa a viciar na prática porque qual é o sentido da prática é ela te facilitar a vida quando a prática começa a facilitar a sua vida e você vai vendo os ganhos embora você não tenha que praticar esperando o ganho senão a mente não te dá você começa a querer praticar porque ela facilita a sua vida só que ela vai começar a facilitar só depois que a mente desistir então você tem que persistir na prática persistir na prática até que a mente entenda que não tem o que ela faça você continua aquela prática e aí ela vai falar não tem risco nenhum nisso até porque por uma questão da neuroplasticidade que a gente tem aí já foram se estabelecendo outras sinapses e essas outras sinapses significa que a mente já se organizou entendendo que já tem resposta sem risco então ela desiste de resistir e ela te libera para receber as bênçãos é como funciona entenderam a importância de persistir na prática que é o que quebrar as resistências da mente gerar novas sinapses entenderam isso vamos praticar senão vai ficar só no papel gente e quando é que eu pratico a menina não consigo praticar porque eu trabalho às nove da manhã tipo minha amiga acorda às quatro pode achar se não quer começar lá boa acaba cinco horas da manhã estou com a bunda lá praticando por quê? porque eu tenho que estar atento que a qualquer minuto eu posso morrer né? posso ser nova e morrer eu não vou deixar para amanhã um negócio que eu tenho que resolver ontem né? que eu já estou trazendo de outras experiências eu já estou arrastando se está na minha vida é porque eu já estou arrastando de outras realidades então o momento é o que? de resolver de fazer vocês acham que vocês estão a passeio? não a gente está aqui para fazer o que? aproveitar a chance e é a partir das práticas se a gente não fizer a prática a ação a gente não quebra todo esse circuito não é isso? então tá essa ficha tem que cair se vocês fizerem isso certinho o que vai acontecer quando vocês forem atender o paciente vocês? nós vamos estar preparados para receber quando ele começar a manifestar um comportamento que é simples você não vai validar como algo difícil tipo ela vem aqui me contar essa história se eu tenho problema com procrastinação eu vou falar nossa é muito difícil isso você não tem ideia e eu acredito que esse seja um dos casos mais difíceis mesmo porque eu tenho uma psicóloga por exemplo ela está aqui com muitos casos de estupro etc e quando chega e a gente descobre isso com ela ela fica assim nossa mas isso realmente agora eu entendi se ela valida tudo que eu também acho que é bom então se ela valida vai cair nesse problema espero que ela não esteja espero que ela esteja espero que ela esteja não esteja não sei como que é a situação mas eu não tenho nada a ver com isso eu estou aqui para ser canal da verdade a máxima verdade não posso usar para que só não estou criticando ninguém é bizarro quando eu estou pensando aqui que ela ela realmente precisa assim como eu é óbvio gente se atrai por um motivo trabalhar muito nisso quando eu estou pensando em todas as pessoas que eu conheço que também estavam em terapia com ela todas realmente eu sou um dos mesmos também quantos anos você está fazendo? eu? 23 agora 23 quantos anos você já faz a terapia? nossa fala quantos anos você deve ter uns 5 ou 8 e eu estou refletindo aqui que tudo que eu tudo que eu evoluí ou então aprendi etc foi quando eu não estava com ela mas ela não é acupada não é só entender o processo que é isso que eu estou dizendo o que não se deve fazer como terapeuta só isso mas ela foi uma grande festa conta está perfeito até o gê mas é porque agora eu vou lá para a gente comentar sobre isso você está validando igual eu nós vamos exatamente você pode ser terapeuta também não é muito bom não ser terapeuta eu vou te dizer que olha só é terapeuta quem vem todo cagado porque você tem que lidar com mil situações como assim tudo que aparece no mundo é núcleo céu então você fala caracas e a galera quer ser terapeuta porque está na moda e acha que vai ser leve é leve lavar chão gente lavar chão é leve você esfregou está limpo agora ser terapeuta não é leve não nem é nobre também tem nada de nobre não tem trabalho que é mais nobre do que o outro não tem você limpar a casa de alguém também ajuda a pessoa com certeza a gente está sempre ajudando o outro né então essa história de que é missão de que é incrível essa profissão não é isso aí é tudo isso aí não tem profissão melhor do que a outra a gente está sempre ajudando a gente está sempre no processo não importa o que a gente faça a gente está sempre contribuindo mais dúvidas que eu vou dar uma pausa pra vocês fizerem o xia a gente vai fazer exercício vamos ralar né que falar é bom então tá então vamos dar pausa vocês podem ir lá vou ver se eu consigo ler alguma coisa aqui o que a galera está perguntando oi Ju oi Pathy e galera da sincronicidade muito bom vocês então tá vamos dar pausa gratidão depois a gente volta a gente volta a gente volta Obrigada.